Meu Deus, que coceira é essa? Tá bom, eu vou chamar aquela lojone pra brincar? Não, eu não vou nada, por quê? Ela é cheia de piolho. Eita! Oi, pioleta! Eu não tenho piolho! Violeta! 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 Mãe, mãe, mãe! O que é, mulher? O que é? Ô, mãe, o menino tá me chamando de pioleta! Por acaso ele mentiu? Tu não tá com medo de tu e minha irmã? Mas pera aí que eu vou resolver essa solução, vamos ali! Ah, tem uma receitinha! É uma coceira que não tem condição Mas calma, amigo, vou achar uma solução O povo fica amangando quando eu passo a mão Coça de dia e de noite, meu irmão Em vez de você ficar coçando ele Passa os cabins, o pente finim Coloca o vinagre bem devagarinho Oi, passos cabins, o pente finim Coloca o vinagre bem devagarinho Passa os cabins, o pente finim Coloca o vinagre bem devagarinho Oi, passos cabins, o pente finim Coloca o vinagre bem devagarinho Vai! Coloca o vinagre bem devagarinho E aí Coloca o vinagre bem devagarinho reality